. 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 Sai, põe o penaquinho. Vai tá aqui, vai, agora faz esforço. Vai, isso, vai, põe o outro. A moça limpou Limpou Mamãe, a moça limpou Limpou o que? Tava suja aí, fala pra mãe Tava suja Mostra pra mim onde que tava sujo Aqui um pouquinho É? É Aqui não é verde, mamãe? Que cor que é esse? Verde Então vem Yuppie Agora eu vou subir Gi Ei, olha o pessoal Chama o pessoal Quem é o Davi? Eu preciso saber Quem é o Davi? Eu sou o Davi Quem que você é? Você é quem? Quem é o Davi? Fala pra mim Você é quem? Fala A minha Não, quem que você é? Eu Tá chovendo Tá chovendo É, 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 é chuva Não pode Não pode me molhar Olha, olha você molhou O pai Molhou o pai Que gozo, é chuva É chuva Tá chovendo Não pode molhar o pai Quem é o Davi? Não, você vai molhar o pai Não, você vai molhar o pai Não, não dá Vamos, vamos acabar aqui lá embaixo Não, não dá Vamos lá baixo Bebe água Não, não dá Não tem Não tem Não tem DeOnly